Bom amigos, bom dia, saudações a todos. Então, estou em casa, de boa, e recebi uma encomenda. Quer dizer, recebi algo que alguém me mandou para mim, de presente, e eu não sei o que é. E eu queria compartilhar com vocês. É um amigo inscrito no canal, que curte meus vídeos, e deve ter mandado para mim alguma coisa aí. Está aqui, chegou pelo correio hoje de manhã, vou confirmar com vocês aí, é de onde é que veio. Vamos lá, aqui ó, é do nosso amigo, vamos ver, vamos ver, o remetente é o Luiz José Donizete Baú. É, lá do Parque Pan-Americano Jaraguá, São Paulo, beleza? Está aí ó. Sebex, é enviado para Kikobonese, Caxias do Sul, beleza? Vamos abrir? Tá, então vamos abrir aí. Se bugou, segura para mim aí, aí. Puxa, eu ponho mais para lá, aí, mais para cima um pouco aí. Vamos abrir para ver aí. Tá bem embalado, bem embalado. Oi. Não, vai pegar. Bem embaladinho, ó. Vamos ver o que é, galera. Algo dentro de alguma caixa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, que bacana, velho, olha. É uma lanterna. Olha que show. Só que eu vou ter que colocar... pilha. As pilhas, né? É aquela lanterna que o pessoal usa lá para... Que tem a claridade. Existe, gente, ó. Uma lanterna aí, ó. Beleza? Show de bola. Carregador. Ó. Carregador também. Doze, ó. Para as pilhas também. Show de bola, hein, ó. Valeu, amigão. Obrigado, obrigado mesmo aí, ó. Valeu, nosso amigo aí, o Luiz José Donizete. Valeu mesmo. Obrigado, hein. Então, compartilhando com a galera. O presente do amigo aí. Estão vendo? Show, né? Essa lanterna aí é aquela, acho que... O que o pessoal comenta aí, que o foco vai longe, né? Eu vou fazer um teste depois. Vou botar as pilhas. E... Muito obrigado mesmo. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz José. Um abraço. Muito obrigado, de coração aí. Valeu mesmo. Gostei. Show de bola. Tô de bola. Tô de bola.